Uns 10 anos já na música, você começou cedo então, né? Mas você começou a cantar isso na igreja também, foi isso? Meu, começou assim, eu comecei a fazer aula de violão, até aí eu não cantava ainda não, viu? Comecei a cantar só lá para os 17, né? Que aí eu criei uma maturidade na minha voz, maturidade vocal, né? Aham. Aí eu comecei a... O pessoal começou a falar, caramba, você canta bem e tal. E, nossa, mano, se o povo tá falando, né? Se não, tá bom mesmo. Comecei cantando Livinho, né? Aí depois, tipo, super me apaixonei pelas músicas do 144K. E eu era, tipo, fissurado na época do Cristiano Araújo, meu. Cantava muitas músicas dele, meu. E as meninas adoravam quando eu cantava, eu falava, meu. Acho que eu tô seguindo o caminho certo, meu avô também curtia bastante. Você gostava, então, do sertanejo? Você achava que você ia ser um cantor sertanejo? Meu, eu meio que dei uma puxada para esse lado aí. Por conta do meu avô, né? Meu avô, ele é mineiro. Então, ele já jogava umas indiretinhas ali, tipo, olha, Lan Santana! Olha o cara, como é que ele tá! Eu ficava, tipo, verdade, mano. Eu já escutava muito Lan Santana, né? Também na época. Então, me inspirava bastante. Foi o começo de tudo, aliás, né? Na verdade, o começo de tudo foi com rap, mas pra eu cantar mesmo, foi sertanejo. Então, a tua maior inspiração foi o Luan Santana, antes de você se lançar no funk. Luan Santana e Cristiano Araújo. Os dois. Dois.